Passou do vento e das nuvens, cruzou as camadas para fora do planeta, uma espécie de cápsula cristalina se formava ao seu redor enquanto um jardim crescia a seus pés com grama, flores, pequenos insetos. Tudo era muito estranho, mas nada ali lhe causava perplexidade. Ana Lúcia olhou ao seu redor e viu o quanto era lindo o espaço, e lá embaixo aquele planeta azul parecia tão diferente de si. Sentiu que pertencia àquela amplidão onde cabiam todos os seus sonhos, e continuou seguindo adiante. Embalada por uma música suave, cada vez mais baixa, até que o silêncio se tornou absoluto, libertador. Os sonhos de infância voltaram vívidos à sua mente. Se via pequena num lugar de paz. Sentou no chão de sua cápsula e tocou na areia leve, na grama macia, e lembrou de tudo. Seus olhos, alumurianos, se encheram de lágrimas humanas e ela soube que nunca fora abandonada. Mas havia sido salva.